Qual é a regra mais idiota que sua escola já teve? Apenas líquidos claros. Algum garoto trouxe gatorade misturado com algum tipo de álcool, então, em um esforço para combatê-lo, eles queriam que bebêssemos apenas líquidos claros em recipientes transparentes. Como se vodka e rum branco não existissem. Não tínhamos permissão para trancar as portas do banheiro porque faltávamos as aulas neles. Como protesto, cerca de 30 estudantes se reuniram em tantos banheiros quanto puderam e começaram a cantar em coros enquanto batiam furiosamente nas paredes. Os funcionários da escola tentaram nos dispersar, mas todos nós humanos protegemos as entradas. A administração eventualmente desistiu e suspendeu a proibição de bloqueio. Se você fosse pego em seu telefone, eles o levariam até o final da semana. Você receberia de volta às 3h30 na sexta-feira. Os pais enlouqueceram e alguns até se reuniram e enviaram contas de parte das contas de telefone. Eles abandonaram essa regra após duas semanas. Minha escola primária tinha essa estranha obsessão por segurança. Quando jogávamos queimada, os meninos tinham que jogar com a mão não dominante enquanto as meninas jogavam com força total. E poderíamos pegar detenção por ir onde os professores não pudessem nos ver. Mas a pior regra, de longe, era que não podíamos correr no playground. Nunca esquecerei a vez que meu professor disse literalmente, o playground não é lugar para correr. Uma criança foi para o hospital depois de cair de uma parede. Em seguida, a escola pintou linhas amarelas ao redor da escola como uma fronteira que as crianças não podiam atravessar. Então os professores tiveram que ficar de guarda e garantir que ninguém cruzasse. Não fomos autorizados a colocar nossos casacos até que estivéssemos do lado de fora. Durante o inverno, quando tínhamos uma tempestade, tínhamos que sair na chuva para colocar nossos casacos ou receber uma detenção se os colocássemos no corredor. Nada de bebidas quentes. Rumores diziam que era porque o diretor se queimou enquanto bebia algo, então ele proibiu. Foi uma batalha de um ano. Mostrou que a administração não era tão inteligente nas regras de redação. A primeira foi sem roupas de gangue. Nenhuma pessoa admitiu que era para uma gangue. As pessoas simplesmente gostam de um determinado estilo. O segundo foi sem chapéus, a menos que sejam religiosos. Você nunca imaginaria que tantos se tornaram religiosos da noite para o dia. Minha escola decidiu banir shorts esportivos femininos um dia, o que era ridículo por muitas razões. No dia seguinte, todas as garotas apareceram em shorts esportivos e a regra foi removida no segundo bloco. Um determinado professor da minha universidade trancava a porta um minuto depois do início da aula. Se você tivesse que sair para ir ao banheiro, não poderia voltar. De alguma forma, este antigo fóssil ainda está ensinando e fazendo merda semelhante. Não tínhamos permissão para tomar bebidas pessoais na sala de aula, a menos que tivéssemos um atestado médico. Nada de peidar na aula. Eles diziam se você precisar peidar, vá ao banheiro, mas 9 em cada 10 vezes, se você pedisse para ir ao banheiro, eles diriam não. Zero tolerância. Fui suspenso por uma semana quando fui atacado e não revidei por medo de ser suspenso por estar em uma briga. Acontece que você pode correr pelo corredor esmagando as pessoas na cara e todos que você acertar ficam suspensos com você. Nada de sair do dormitório, a menos que seja para um alarme de incêndio. Fui para o internato desde os 7 anos de idade. Essa regra significava que não podíamos sair do nosso dormitório para fazer xixi à noite. Tínhamos uma banheira de plástico que uma das meninas trouxe e entrou nela. Então tivemos que contrabanjear a banheira para o banheiro pela manhã sem que a matrona visse. Regra maldita estúpida. Peguei detenção por fazer cocô por mais de 10 minutos, mas tive cólicas estomacais e perguntei por que e eles não responderam. Nós não tínhamos permissão para compartilhar pastilhas para tosse, e você tinha que ter uma nota para tê-las. Aparentemente, isso acontecia porque eles eram considerados medicamentos. Se você desligar sua câmera sem preencher uma tonelada de papelada primeiro na aula online, o professor gritará com você. Eu não tenho nenhum professor que não perca a cabeça com isso regularmente. Uma vez, meu amigo desligou a câmera por menos de um minuto para pegar água. Quando voltou, sua nota havia sido reduzida de A para B+. Minha escola tentou banir o Google dos computadores da escola porque seria muito fácil procurar coisas prejudiciais. Depois de um monte de resistência, eles finalmente adicionaram filtros. Não ser permitido usar moletons, jaquetas ou suéteres que não tenham logotipo oficial da escola. Eu fui professor do ensino médio por vários anos, ter o administrador tirando os alunos da minha sala de aula durante um período de 50 minutos e dando-lhes detenção em vez de deixá-los aprender é cruel e completamente desnecessário. Na minha opinião, minha escola tinha três escadas ao longo de um corredor muito longo. Fomos proibidos de usar a escada do meio porque ficava super lotada. A proibição foi retirada assim que eles perceberam que só fez as outras duas escadas ficarem cheias. Na escola primária dos meus filhos, os alunos tinham que sorrir enquanto caminhavam no corredor. Você tinha que usar sua identidade em volta do pescoço em uma coisa de corda. Então começaram os engasgos. Que se você disser fazer qualquer coisa de volta ao seu agressor, isso se tornará um conflito mútuo e não será bullying. Então se eles começarem a te chamar de insultos e fazer você se sentir mal todos os dias e você os chamar de estúpidos uma ou duas vezes, a escola provavelmente não vai ajudar. Também o código de vestimento exigia moletons com a marca da escola e eles custavam 50 dólares. Se você usasse um moletom não escolar, você teria uma suspensão escolar. Depois do 11 de setembro, minha escola instituiu uma política de tolerância zero sobre bullying e violência. O que o 11 de setembro teve a ver com bullying, eu não sei. De qualquer forma, no Halloween de 2001, eu me vesti como o cara de laranja mecânica. Ele carrega uma bengala ao redor. O diretor me puxou de lado, me disse que andar com uma bengala poderia ser uma arma, portanto andar com ela é um ato de violência, e me suspendeu por alguns dias, me dizendo que depois do 11 de setembro, nós não devemos mexer com esse tipo de coisa. O novo diretor fez uma regra de reunião matinal onde qualquer pessoa que chegasse à aula depois do último sinal tinha que ir ao refeitório e ouvir uma palestra sobre não se atrasar para a aula. Isso levava cerca de 15 minutos a mais, tornando os alunos ainda mais atrasados para a aula. Escusado será dizer que todo mundo odiava, até mesmo os professores. Esse diretor não durou muito. Nós não tínhamos permissão para ter pelos faciais, como ao ponto em que o diretor andava durante o almoço com lâminas de barbear e creme de barbear e fazia verificações de barba por fazer. Absolutamente ridículo e ele mandava toneladas de nós para os banheiros para fazer a barba durante o almoço, não importa quão pequena fosse a barba. Jogar cartas no almoço era proibido porque promovia o jogo. Na escola primária, não podíamos brincar nos equipamentos do playground quando nevava. Eventualmente, não foram autorizados a brincar com a neve ou mesmo chegar perto dela. Eu tive problemas por sentar na neve. Isso foi em Minnesota, onde neva metade do ano. O recesso consistia basicamente em frezar em torno do asfalto por 30 minutos. Proibido todas as mochilas e bolsas no campus. Esperava-se que os alunos carregassem de alguma forma tudo o que precisavam na mão. Isso foi especialmente desafiador se você não tivesse um posicionamento ideal de armário. Antigamente tínhamos uma regra de que só podíamos ir ao banheiro durante a aula. Não nos intervalos. Somente durante a aula. Tive problemas por cantarolar para mim mesmo no banheiro e disse que estava atrapalhando outra aula. Você não tinha permissão para coisas como barras de chocolate ou basicamente qualquer lanche não saudável em sua lancheira. Mas eles então venderam biscoitos duplos de chocolate e pãezinhos gelados na cantina. Você tem que usar sua gravata todo o caminho para casa. Alguns professores bastardos tristes ficavam na estrada principal longe da escola e tentavam distribuir detenções presumivelmente em seu próprio tempo. Não é realmente uma regra, mas os suportes de papel higiênico estão fora das barracas em uma parede. Então você tem que calcular antes de cagar o quanto você precisa e torcer para que tenha sido suficiente. As meninas não podiam mostrar os tornozelos. A reitora tinha um pacote de meias em seu escritório que ela dava aos alunos e os fazia usar. Só meninas mesmo. Isso foi nos anos 2000. Se você gostou desses relatos, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos. E se você quiser aparecer em um próximo vídeo, deixe sua história relato nos comentários. Muito obrigado.